Música Me separei porra Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Prender a cabeça, cê tá, cê tá, cê tá Cê tá, cê tá, cê tá, bachuca do pau Ela doidona, doidona, chapada, chapada, maluca, maluca, embrasada, embrasada Daquela, daquela, daquela escorregadinha Me separei, porra Cê tá, 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 prendendo a cabeça Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, machuca do pau Tá quer, tá quer, tá quer, tá quer, tá quer escorregadinha Tá quer, tá quer, tá quer, tá quer escorregadinha Daquela, 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 daquela escorregadinha Ô mulher vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Prenderam a cabeça, cê tá, cê tá, cê tá Oi, cê tá, cê tá, bachucando pau Ela doidona, doidona Chapada, chapada Maluca, maluca Embrazada, embrazada Daquela, 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 daquela escorregadinha Daquela, 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 daquela escorregadinha Daquela, 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 daquela escorregadinha Daquela, 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 daquela escorregadinha